E de três mortes neste acidente gravíssimo em Ubaporanga, no Vale do Rio Doce, a conta passou para quatro. Olha só, e não foi o da criança de cinco anos, não. Há pouco foi confirmada a quarta morte em um boletim médico do hospital Nossa Senhora Auxiliadora e foi de uma mulher, Helena Paixão dos Santos, de 52 anos. Essa mulher que aparece na foto. Com a atualização, então, olha só, atualizando as informações desse acidente, quatro mortes e três feridos ainda seguem internados. Quatro pessoas morreram e três seguem internados no hospital.